Olá meus amigos, eu vou apresentar para vocês, esta aqui é uma Space Fox ano 2010 completa 1.6 flex Vou mostrar mais detalhes aqui para vocês Carro com pneus novos, uma olhada nesse pneu Lateral desse carro, o carro é ano 2010, o carro é muito novo É carro completo com preço de carro básico Ajuste de altura do banco do motorista, note o excelente acabamento desse carro Um carro muito amplo, com vidro elétrico nas quatro portas, travas elétricas, ar-condicionado Câmbio manual de cinco velocidades, direção hidráulica Retrovisores elétricos, vou mostrar aqui a parte de passageiros para vocês Dá uma olhada na amplitude dessa perua, é uma Space Fox ano 2010, 1.6 flex O carro é muito novo, muito espaçoso, vou mostrar aqui o porta-malas para vocês Note que o carro ainda possui plásticos de fábrica, uma olhada na amplitude desse porta-malas É um carro perfeito para você, para a sua família Querendo uma Station Wagon, para suas viagens, para o seu dia-a-dia Um carro grande e econômico Esse é o carro para vocês, Space Fox 1.6 flex ano 2010 O carro é muito novo O carro está à venda aqui na Classe de Carros, entre em contato conosco Pelo telefone 19-324-36665 E acesse o nosso site, procedecarro.com E tire suas dúvidas com um de nossos consultores E venha fazer parte do grupo de amigos mais satisfeitos Que compraram um semi novo aqui na Classe de Carros É, esta é a Classe de Carros Negociando veículos e fazendo amigos